Aprender a importância do que dizemos com pasta de dente? Hoje traremos uma super ideia de uma atividade para ensinar seus filhos a cuidar do que dizem. Provérbios 12, 18 diz As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Com esse versículo, você vai ensinar o cuidado que devemos ter com o que dizemos. Repita com seus filhos esse versículo algumas vezes e certifique-se de que entenderam. Depois, tenha a seguinte atividade para exemplificar a importância das palavras que dizem. Vai precisar dos seguintes materiais. Um tubo de pasta dental e um prato descartável. Peça que seus filhos pressionem forte a pasta dental, colocando o conteúdo no prato descartável. Depois, peça que tente devolver a pasta dental ao tubo. Depois de tentar, todos darão conta de que isso é impossível. Mostre às crianças o tubo de pasta dental e o prato descartável. Explique que a pasta representa nossas palavras. Quando saem dos nossos lábios, não voltam mais. Quer dizer que não pode mais voltar ao tubo. Nos ensine que, por isso, devemos ter cuidado com o que dizemos. Nossas palavras têm o poder de machucar ou ferir nosso coração ou de alguém mais. Volte a repetir o versículo e lembrem disso toda vez que brigarem com seus amigos ou quando disserem algo ofensivo. Aprender essa lição será de grande ajuda para o resto de suas vidas, pois serão mais sábios ao falar. Nos siga em nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube para que possa ver mais conteúdo novo a cada semana.